Olá, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Heleno Paes, médico urologista, e neste canal falamos sobre saúde, medicina e sexualidade. Não deixe de dar o seu gostei e considere se inscrever no canal se o assunto for relevante para você. Hoje irei falar de um exame do aparelho urinário muito solicitado pelos urologistas e pelos ginecologistas, o estudo urodinâmico. O estudo urodinâmico é um exame que causa muita dúvida e receio nas pessoas, isso porque há a manipulação e exposição do genital. Afinal, ninguém gosta de se expor diante de um médico ou da enfermagem, mas de uma forma geral, tirando esta questão da vergonha e do constrangimento, o exame é realizado de uma forma tranquila e indolor. Quem precisa fazer o estudo urodinâmico? O exame está indicado para qualquer pessoa que estiver com problemas para urinar. Sempre que seu médico precisar saber de maiores detalhes sobre o funcionamento da sua bexiga, ele irá solicitar o estudo urodinâmico. O estudo urodinâmico consiste em registrar em gráficos tudo o que acontece durante o enchimento e o esvaziamento da bexiga. Como o próprio nome diz, é estudada a dinâmica de uma micção. E para isso, são medidas algumas características físicas da micção. Nós medimos a capacidade da bexiga, as pressões intravesical e intraabdominal, o fluxo do jato urinário e os volumes urinado e residual. Com essas informações, é possível analisar diversas doenças que podem atrapalhar sua micção ou seu controle urinário. O exame, ele é dividido em três fases. A primeira é a urofluxometria. É a fase mais simples do exame e consiste em urinar. Sim, simples assim. Você vai chegar com a bexiga cheia, com vontade de urinar e vai realizar uma micção, como faz habitualmente, só que no lugar do sanitário convencional, você irá utilizar o assento do próprio aparelho. Terminada a micção, partimos então para a próxima fase, que é o estudo do enchimento vesical, chamado de cistometria. Para fazer a cistometria, é necessária a instalação de sensores de pressão, que consistem em uma sonda uretral e uma sonda retal. Observem que a sonda retal contém um pequeno balão em sua extremidade. Também é necessária a instalação de uma segunda sonda uretral, que terá a função de encher a bexiga. A instalação das sondas é a parte chata e incômoda do exame. De uma forma geral, não é doloroso, apenas gera algum incômodo durante a progressão das sondas. Terminada a instalação das sondas, o paciente é posicionado, sentado, sobre a cadeira do exame, que é um assento sanitário que contém um funil e uma balança de precisão. As sondas são conectadas ao aparelho do exame e, a partir daí, tudo o que está acontecendo na bexiga passa a ser registrado na tela do computador. O examinador vai enchendo a bexiga com soro lentamente, enquanto todo o comportamento da bexiga é monitorado. O paciente vai relatando ao examinador todas as sensações e informando sobre o desejo de urinar. É também na cistometria que o examinador faz os testes de esforço para avaliação daquelas pessoas que possuem incontinência urinária. Quando a bexiga está cheia, partimos para a terceira e última fase do exame. O examinador retira a sonda uretral, utilizada para encher a bexiga, e solicita ao paciente que esvazie a bexiga. A micção e todos os seus parâmetros são novamente registrados. Ao final da micção, é verificado o resíduo pós-mixional, que é o volume de urina que ainda ficou dentro da bexiga, e são retiradas as sombras. O exame está finalizado. Observem aqui na tela este exemplo de estudo urodinâmico. Na primeira linha, observamos a pressão vesical, que é a pressão medida no interior da bexiga. Na segunda linha, temos a pressão intradominal, que é a pressão medida no interior do reto. Já a terceira linha, trata-se da pressão detrusora. Esta já não é uma medida, mas sim calculada, subtraindo a pressão abdominal da pressão vesical. A pressão detrusora corresponde à pressão exercida pelo músculo detrusor, que é o músculo da bexiga. De uma forma simples, corresponde a quão forte a sua bexiga está contraindo. A quarta linha é a linha do volume urinado. Já a quinta linha corresponde ao fluxo urinário, medido em mililitros por segundo. E a última linha é o volume infundido de soro. A análise dessas informações nos leva a diversas conclusões diferentes. Por exemplo, um homem que está obstruído por uma próstata grande. Ele apresentará no estudo urodinâmico um baixo fluxo urinário, sob elevadas pressões detrusoras. Já uma mulher que vem sofrendo com incontinência urinária de esforço, irá apresentar elevação nas curvas de volume urinado e de fluxo urinado, coincidentes à elevação súbita na pressão abdominal, que ocorrerá quando o examinador solicitar a ela que faça movimentos de esforço abdominal. Perceberam a riqueza de informações que este exame é capaz de fornecer ao seu médico? Portanto, se o seu médico indicou o estudo urodinâmico, vá em frente, faça. Certamente será muito útil para o tratamento de vocês. Comentem aqui o que acharam desse vídeo, coloquem suas dúvidas e experiências realizando este exame, que terei o enorme prazer em respondê-los. Um abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.